E aí E aí Eita, veio galera Primeiro arremesso aqui galera Só cheguei Aí moçada Coloquei a bicudinha E tá aí Pescarinha de hoje Galera começando assim Primeiro arremesso Tá aí roubalinha Nossa isca bicudinha Aí turma Pescaria começando desse jeito Show de bola Vamos virar um pouquinho mais aqui Vamos lá mandar esse bichinho Pra vida Aí turma Vai pra vida Aí turma Pescaria noturna Tamo aí numa maré de vazante Começozinho bem curtinho aqui Só pra ver Vamos ver se bateu outra aqui já Aí não bateu nada Maré tá bem forte galera A isca chega a sair de lado Ui pegou Errou Ai caramba mano Olha ali o tanto de roubalo Caramba galera Tem muito pevo aí Mesmo com essa maré forte Meu marézão né Ó E nós vamos fazer um X Pegou isso Pegou? Pegou? E aí o Adriano aí galera Ó Ó o Adriano Jô Jogou e já pegou Aí galera ó Camarãozinho Snook Dig Redzinho 2 gramas Ó o Adriano tá Olha que da hora 6 centímetros Camarãozinho Ó o Pevinha Maravilha É nóis Oi Oi simbora E aí galera ó Vem maiorzinho Maior Aí ó Peixinho maior Aí Ó o roubalinho Maiorzinho aí moçada Olha Eita coisa boa Aí galera Ó que baile Oi Aí Calma aí roubalinho Aí galera Olha só Que roubalinho bonitinho Olha Aí Vou botar aqui no lado Do nosso mullinetinho Aí Pevinha já Olha o tamanho do mullinetinho Já um pevinha bonitinho Já bem acima da medida Legal demais Vamos mandar pra vida Olha lá garoto Vai crescer Olha aí rapaziada Ó Coloquei aqui ó Uma manjuvinha Ó Manjuvinha da Heckman Uma graminha de chumbo Trabalhando aqui paralela As pedras E já entrou Vamos ver como é que ficou Nosso líder Se puiu demais Ó Tá bem puído galera Já vou cortar esse líder Vou me encurtar um pouco Pra não acontecer Ele perder um peixe maior Aí Daqui a pouco bate um peixe grande A gente perde Aí turma Eu vou botar um jig head Um pouquinho mais pesado Colocar um jig head 2 gramas Pra gente ver Como é que Vai ser Vamos ver se com 2 gramas O peixe vai pegar Vou colocar aqui ó 3 gramas moçada 3 gramas Pra trabalhar mais no fundo Ó 3 gramas O sashimi Eu cortei um pedacinho Do começo do sashimi Deixei ele mais curtinho Tá aí ó Vamos testar Vamos testar Tchau 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 Vamos lá. Aí veio. Já veio, galera. Já veio. Olha lá. Olha lá. Já veio. Deu nem tempo, galera. Botei o sashimizinho aí, ó. Arremessei lá. Já entrou mais um robalinho. Fui trabalhar mais na recolhidinha. Esse ele tem um rabinho de pedal. E tá aí, ó. Mais um pevinho, galera. Outra lightzinho. Top. Aí, galera. Olha só que top. Foi só colocar aqui, ó. Aí. Mais um robalinho. Show de bola, rapaziada. Mandamos pra vida. Aí. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Se eu só ajeitar meu shedzinho aqui. E vamos dali. E vamos lá de novo. E vamos lá de novo. E aí, galera, já entrou outro Já entrou outro, aí Mais um Aí, mais um robalhinho Eita canto, o Trawite aí Trawitezinho tá a milhão, galera Aí, shedzinho Hoje eles querem esse shedzinho de manjuva, moçada Olha que da hora Tá aí, ó Pevinha lindo, lindo Show de bola Aí, foi pra vida já Vamos lá de novo, vamos lá de novo Vamos lá de novo Aí, galera Tô arremessando essa parte mais escura, moçada Ó, tem um poste cá atrás E eu tô arremessando essa parte mais escura Os pés, lá tão batendo bem aqui nessa parte mais escura Tá até melhor do que na luz lá Eita, perdi Caramba, cara Shedinho Shedzinho Shedzinho paddle É, turmada Dia amanheceu Pescamos aí cerca de Quarenta minutos E chegamos bem na hora do amanhecer aí Enquanto tava escuro, moçada A maré tava vazando bem forte Enquanto tava escuro Ainda tivemos algumas ações ali Deu uma pescaria bem legal Aí, rapidona Nutralite Com bastante peixe Só que tá aí, galera, ó Dia amanheceu rápido E aquele peixe que se concentrou aqui Mais na beirada Pra se alimentar bem na beiradinha Por causa da iluminação E com a força da maré O peixe tava bem encostado nas pedras Esse peixe agora Com o dia claro Ele tende a ir mais pro canal Mesmo que a maré esteja correndo Só que como essa maré tá muito forte Fica quase impossível Pra nós conseguir fazer uma pescaria No canal Tá Então Já dei várias batidas agora Na beirada Não teve mais nenhuma ação, galera Se nós tivéssemos chego mais cedo Por volta aí De umas duas e meia Três horas da manhã Provavelmente a nossa pescaria Teria sido ótima Com muito peixe na ponta da linha Emendamos aí Com outra pescaria, galera Nós já estamos desde a madrugadona Fomos até São Chico Fizemos uma pescaria bem legal lá E daí resolvemos vir pra cá Que lá parou de ter ação E chegamos aqui O peixe tava comendo bastante Pescaria na companhia do parceiro Adriano Ó Tá ali batendo uma isca Também arrancou uns peixinhos, moçada Mas agora parou de vez Mas vamos continuar Vamos continuar agora no amanhecer E ver se arrancamos mais alguma coisa aí Vamos lá E ver Triquezinho Ah, mas é uma lombiguinha Vê o tamanho Um microzinho Aí galera Triquezinho Vai embora E aí galera Coloquei um jig head bem pesado Moçada Pra trabalhar mais no chão mesmo Pra ver Olha aí Já apareceu Olha só o peso desse jig head Que eu coloquei aqui no ultralight Moçada Camarão 4cm Mas olha só 10g de chumbo Isso aí é estratégia mesmo Galera Eu tava trabalhando com 5g Tava conseguindo sentir o fundo Eu quis botar um bem mais pesado Pra trabalhar mais parado O jig head A malé tá bem forte Tá aí ó Pevinha Gordinho Show de bola Foi embora Vamos dar mais uma lá E aí galera Tô jogando A malé corre nessa direção Praticamente meu jig head Fica quase parado ali Eu tenho que recolher um pouquinho só Trabalhando ele bem paradão Com 5g eu tinha que jogar E fazer a corrida da maré Agora com 10g eu consigo trabalhar mais travado E aí turmada Já veio aqui Aí ó Rol balinha Aí ó Vamos cuidar só pra não engatar nas cordas Rapaziada A maré de vazante tá forte demais Eita Foi embora Aí galera Camarãozinho com jig de 5g Vazantona forte Eu vim aqui porque aqui não tem rosco É só areia Então esse trecho aqui é bem bom de pescar Tô pescando com água no joelho Opa aí ó Já pegou outro Aí ó galera Não deu tempo Só caiu no fundo Já agarrou outro galera Olha só que da hora Aê Já foi embora também Deu nem tempo moçada Vamos ver se pegamos outro ali já Começozinho curtinho aqui pelo que eu vi Ó Ó, galera, ó Camarão empurrando o camaré Correndo aí, ó Eu só dando toquezinho, não tô nem recolhendo o mulete, ó Tô com 5 gramas Eu calculei aqui um peso Que a maré consegue arrastar, mas eu ainda consigo sentir o fundo Se eu não tivesse sentido o fundo Eu colocaria um jig head mais pesado, moçada Olha, ó Eita, já perdi, ó Perdi outro, já perdi Olha aí Eita, perdi de novo, galera Olha o senhor, tá cheio, moçada Tá cheio, é um cardumaço aqui, galera Vamos ver se já arrancamos o outro aqui Eita, bateu Fica, rapaz Rapaziada, aqui nesse ponto aqui, ó Nessa prainha, eu tirei um flecha Do em 5 kg aqui Camarãozinho de 6 cm, moçada Vim aqui pra ver se batia um pé vinho Assim, ó Do jeito que eu tô aqui De repente Entrou aquele roubalaço gigantesco Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau E aí Tchau.